Eu vou voltar na santa 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 Eu vou voltar para o meu tempo Eu vou voltar no entanto Sou eu o nosso tempo Até agora eu vou voltar Eu não sei como se parece Já não sei como vai Eu tolena Ale o trago vete já E me chamo de soma Da me chamo de fechava O meu puto se sobraza Da me chamo com a lenta Música É tão longe, mas não é tão longe, mas não é tão longe, eu sou só. Eu sou só, eu sou só que se achava, o meu mundo é sobra, eu sou mais forte. E aí Fala!